Oi gente, então, finalmente um vídeo, depois de uma semana em off, tinha algumas coisas pra resolver aqui em casa, alguns probleminhas pessoais, a gente resolveu, tá tudo perfeito agora, e passamos aí, eu passei aí essa semana, vocês estão ouvindo ou não? Gritando aqui na frente de casa, enfim, passei essa semana meio de férias, assim, pra resolver alguns problemas nossos, mas tá tudo perfeito, enfim, agora fechamos uma etapa, vem várias coisas bacanas na próxima etapa agora, e eu espero cada vez mais poder fazer mais vídeos pra vocês e fazer, meu, mais do que 3, 4 por semana, que é o que eu tenho feito, a minha ideia é fazer mais vlogs, mas enfim, vamos passo a passo, e depois dessa semana de férias, tô renovada e, meu, vai vir muita coisa e muito vídeo. Resolvi fazer o primeiro vídeo depois dessas mini férias de tag, tava vendo o vídeo da Carol Pinheiro, que eu comecei a seguir ela por super pouco tempo, tô adorando os vídeos dela, e ela fez a tag TMI, né, Too Much Informations, que é muita informação. Eu, na verdade, já tinha visto outras meninas fazendo essa tag e, só que, sei lá, nunca tinha resolvido fazer, e agora resolvi fazer. E, vamos lá, gostei e resolvi começar a semana assim, começar essa semana depois da dieta. Então, são 50 perguntas sobre mim, e de vários tipos, assim, de tudo que é tipo de pergunta. Vamos lá, que a minha bateria, pra variar, tá super baixa, e ao invés de passar essa semana toda carregando a câmera, não fiz isso, mas, vamos lá, vamos começar, que senão não quero que fique também muito longo. Lá vai. Um, o que você tá vestindo? Eu tô super quentinha, porque tá muito frio aqui na minha cidade, e eu tô vestindo um suéterzinho cor-de-rosa e esse casaquinho que eu comprei na Argentina, e uma calça de moletom, azul. E meia e pantufa. Já se apaixonou? Gente, claro. Muitas vezes. E, óbvio, a última e a mais importante da minha vida é pelo meu marido. Claro. Três. Já teve uma terrível separação? Claro. Tive separações, tive quase separações, tive... Enfim, já sofri bastante, já. Já sofri muito, já chorei demais por isso. Qual é a sua altura? 1,68, se eu não me engano. 1,69. Uma coisa assim, um pouquinho menos de 1,70. Quanto você pesa? Gente, faz muito tempo que eu não me peso, mas, geralmente, eu fico aí entre os 49 e 52, assim. Às vezes 50, às vezes 51, às vezes 52, no máximo. Mais ou menos isso, quando eu não tô grávida, né? Quando eu tô grávida, eu peço mais. Tem tatuagens? Tenho. Tenho uma aqui, né, que vocês sempre veem no vídeo, uma na nuca de estrelinha, uma aqui atrás de florzinha, e uma no ombro de estrela também. Tem piercing? Tive no umbigo. E tirei, e não tenho mais. Tenho vontade de fazer, mas não sei se eu faria agora. Não sei. OTP, que se eu não me engano é True, não sei o que, True Perry. Enfim, agora eu não me lembro que a Carol Pinheiro explicou o que era OTP. OTP é assim, tipo, são pares que tá na ficção, são tipo casais que tá na ficção, e que você acha que seriam perfeitos se estivessem na vida real. Eu amo Fashion Furious, que é aquele Velozes e Furiosos. Eu acho que todos os casais do Velozes e Furiosos deviam estar juntos na vida real. Principalmente o Vin Diesel com a Letty, né? Que eu não me lembro o nome dela, não sei o que é Rodrigues. Eu acho que os dois deveriam estar juntos na vida real. Aquele japonêsinho com aquela menina que supostamente morreu, né? Que a gente nunca sabe, porque o Velozes e Furiosos sempre volta, né? As pessoas, então aquele japonêsinho com aquela menina eu também acho que deviam estar juntos. Programa favorito? Gente, eu gosto de programa tipo CSI, sabe? Tipo, programa de polícia buscando criminosos, assim, essas coisas. Bandas preferidas? Gente, banda, eu gosto de uma agora, chamada Jake. Eu acho que vocês até já viram nos meus vídeos, eu tenho vários, várias músicas do Jake. É J-E-K-K. As músicas são lindas. Love You Don't Go é maravilhosa. You and I é maravilhosa. Tipo, é a minha banda hoje que é o que eu mais escuto, assim, de banda, né? Aí tem as cantoras que eu gosto também, Katy Perry, enfim. Mas de banda é essa Jake, que é J-E-K-K. Algo que sente falta? Ai, de Buenos Aires. Morei lá muito tempo e ainda assim, às vezes, assim, a gente para, lembra de alguma coisa e eu sinto vontade de voltar para lá, mas... Mas também gosto daqui, então, não sei. Enfim. Música favorita? Essas do Jake, que eu falei. Ai, eu gosto daquela da Lady Gaga. Aquela que é... Born, sabe? Born This Way. Adoro aquela música. Quantos anos você tem? Pula. Tenho 32. Mas me sinto convencente. Não, eu gosto de ter 32, gente. Não me importa. Signo. É... Sou virginiana. E muito autêntica virginiana, assim, com todos os defeitos e qualidades de uma verdadeira virginiana, assim. Tenho que, na verdade, me... Me conter, conter a minha virginianice, entendeu? Desculpa pelo tutu-tutu-tutu. É que o meu Facebook tá... Tem gente conversando comigo, eu nem sei o que é. É... Qualidade que você procure um parceiro. Companheirismo, né? Companheirismo, eu acho. Que o meu parceiro não tem muito. E... Sinceridade. Que também tenho muito nele. Enfim. Essas coisas. Frase favorita. O que é teu tá guardado. Minha frase favorita é porque tá mesmo, gente. Tá. Entendeu? Planta, colhe. Se você tá plantando, você tá colhendo, entendeu? Se você planta o bem, você vai colher o mal. Então, o que é teu tá guardado, de qualquer maneira. Então, eu super acredito nessa frase. Ator favorito. Vin Diesel. Cor favorita. Gente, eu tô... Tô bem, assim... Rosa. Gosto de rosa. Rosa e lilás. 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 Eu gosto mais de lilás do que rosa. Música alta ou suave? Suave. Entre alta e suave, eu prefiro suave. Onde você vai quando está triste? Pra minha cama. Geralmente. Ou de um passeio. Às vezes eu pego minha bolsa e vou dar um passeio, assim. Tipo, me ajuda, assim, ó. Sabe, uma acalmar quando eu tô passeando, tô olhando as pessoas, tô respirando, sabe? Tipo, me ajuda, eu gosto de passear quando eu tô triste. Quanto tempo você leva pra tomar banho? Uns 30 minutos. Quando tem que lavar tudo, lavar o cabelo, tudo? Uns 30 minutos. Quanto tempo você leva pra ficar pronta de manhã? Assim, de manhã eu não me arrumo. Eu me arrumo geralmente depois que as crianças vão pro colégio. Então, porque é muita coisa que acontece de manhã, assim. Eu tenho que acordar, tenho que fazer o café das crianças, tenho que arrumar a cozinha, já tenho que começar a fazer o almoço. Daí já logo eu sirvo o almoço, já tenho que ajudar as crianças com... Nisso tudo tem ainda o dever deles. Muitas vezes eles têm que estudar pra prova. Então, é muito complicado. As minhas manhãs são muito atarefadas. Então, geralmente eu me arrumo depois que as crianças saem. Aí o bebê dorme, né, que agora, por exemplo, o bebê dorme, que ela almoça também junto com as crianças. Então, ela dorme, aí eu vou almoçar tranquilamente. Aí venho, me arrumo, me ajeito, termino de arrumar a casa e tal. Então, daí eu tenho um tempo bacana. Então, quanto tempo eu levo pra ficar pronto de tarde, né, não de manhã? Ah, eu levo uma meia hora também. Eu não sou de me arrumar muito. A menos que seja uma ocasião especial, eu levo uma hora. Você já teve uma briga física? Já. Claro. De soco mesmo, sabe? Tive mesmo. O que você não gosta em uma pessoa? Falsidade. Tipo, duas caras, sabe? Tipo, não fala. Ninguém é obrigado, sabe, a gostar de todo mundo. Então, simplesmente não finge que gosta, sabe? Eu acho que você tem todo o direito de não gostar de alguém. Mas você fingir que gosta de alguém, acho que não tem nada a ver. Então, não gosto de falsidade. O que você não... É, não... O que você gosta em uma pessoa? Eu respondi primeiro a 25, depois agora eu vou responder a 25. Tá, o que eu não gosto é a falsidade. O que eu gosto, sinceridade. Que é justamente o contrário, entendeu? Eu gosto das pessoas sinceras, transparentes. Tipo, olha, desculpa. Não gostei, não gostei. Tchau, sabe? Sinceridade. A razão pela qual eu entro no YouTube. Assim, eu gostava muito de ver vídeos e me ajudavam muito vídeos. Todos os vídeos que eu assistia me ajudavam muito. E eu fiquei com vontade de ajudar também. Eu falei, meu, tem outras coisas que eu sei fazer e isso ia ser bacana se eu compartilhasse com todo mundo. Então, é isso que me fez entrar no YouTube. Compartir o que eu sei e continuar aprendendo o que eu não sei com outras YouTubers. Isso que me encanta. Medos. Tenho medo de bicho. Morro medo de bicho. Morro bicho de comida ainda. Ui. Eu tava comendo um pinhão esses dias, gente. Ai, muito nojento. Eu fui abrir o pinhão e tinha bicho lá dentro. Nossa, eu gritei. Nossa, eu morro de medo de bicho nojento, assim, de comida. E é óbvio. Barata, aranha. Nossa, qualquer coisa assim. Última coisa que te fez chorar. Discussão com o marido. Me faz chorar. Foi a última coisa que me fez chorar. Mas agora a gente tá em lua de mel. Nada melhor do que, sabe, um, entendeu, um up, assim. A gente agora tá melhor do que nunca teve. Maravilhoso. A última vez que você disse que amava alguém. Agora há pouco. Agora há pouco. Mandei mensagem pra ele. Ele mandou mensagem e a gente trocou jura de amor. Significado por trás do seu nome do YouTube. É o meu nome, gente? Meu nome do YouTube é o meu nome, Karine Ribeiro. Último livro que você leu. Gente, ainda tô lendo as últimas folhinhas do Anticâncer. Amei, amei. Mas tô lendo ainda, falta, tipo, meio capítulo pro tema. O livro que você está lendo atualmente. O Anticâncer. Último show que você assistiu. Eu assisti aquele, eu gosto daqueles grávidas lá, daquelas mães, pregnant moms lá, do, daquele, não é MTV, né? Enfim, é aquelas mães grávidas que aparecem a vida das mães solteiras, sabe? Aquelas novinhas que são mães solteiras e tal. Aquele show foi o último que eu assisti, que foi ontem à noite. Aí hoje eu fiquei só no Discovery Kids com as crianças de manhã, né? Última pessoa que você falou, meu marido. Meu marido e minha amiga no WhatsApp. A Paula, a Paulita, amo você. A relação entre você e a última pessoa que você mandou uma mensagem. Então, a Paulita, minha amiga, no WhatsApp, mandei mensagem pra ela, amo ela, melhor amiga. E junto com as outras meninas também, que hoje são minhas melhores amigas. E com meu marido, que é maravilhoso. Que é o amor de paixão. Também. Falamos agora pouco. Agora pouco. Tipo, eu falo agora pouco, é agora mesmo. Comida favorita? Mexicana. Mexicana e italiana. Lugar que você quer visitar? Hum, França. Último lugar que você esteve? De outro país? Buenos Aires. Você tem uma paquera? Tenho, meu marido. A última vez que você beija alguém? Agosto de manhã. A última vez que você foi insultada? Hum, não me lembro, gente. A última vez que eu fui insultada? Eu lembro a última vez que eu insultei. Faz esses dias. Mas que eu fui insultada? Não me lembro. Graças a Deus, né? Não me lembro. A última vez que me xingaram. Sabor favorito de doce? Chocolate. Quais os instrumentos que você toca? Então, eu tocava teclado antes. Não sei se eu ainda toco. Não tentei de novo. Peça favorita de joias? Anel. Último esporte que você jogou? Gente, eu sou péssimo em esporte. Meu, acho que natação há uns 20 anos atrás. Última música que você cantou? Acho que foi a da Rihanna. Agora há pouco. Aquela... Ah, é uma da Rihanna. Aquela tá de pink, assim. Aquela... Como é que é? É... Marode. Não me lembro agora. Mas é uma da Rihanna. Bem bacana. Frase mais engraçada que você já ouviu alguém falar pra dar em cima de uma pessoa? Não sei. Não me lembro. Alguma vez você já usou o que é frase pra dar em cima de alguém? Acho que sim. Quando eu tava paquerando meu marido, eu usei várias armas, assim. Ele era bem tímido. E eu dei bastante em cima dele, assim. Mas não me lembro o que eu falava pra ele. Mas... Foi eu que dei em cima dele. Ele ficava só melhando, piscando. Mas quando eu chegava perto, ele se assustava, sabe? Eu falava, meu... Se não quer nada, não fica melhando de longe, né? Mas foi bem interessante, assim. Um dia eu conto como é que foi que a gente se aproximou. Foi bem engraçado. A última vez que você saiu com alguém foi com o marido? Mas eu não me lembro aonde. A gente precisa sair mais vezes. Quem deve responder essas perguntas a seguir? Gente, qualquer pessoa que queira. Adorei essa tag. Muito legal. Tag TMI. Too much information. Amei. Gostei de ter respondido. E quem quiser responder, sinta-se tagueada por mim. Tá bom? É isso. Nosso vídeo tá gigantesco. Desculpa por isso. E vamos que vamos. Na próxima semana, tudo novo. Vídeo. Prometo não falhar. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.